Música Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir e escavar as sociedades e não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Buenas, Júlio. Lá vamos nós discutir mais uma vez os episódios de educação. A gente tem vários, vão estar na nota dos episódios, os nossos outros episódios de educação. E o tema de hoje a gente falou especificamente com a Ana Maria, um diagnóstico da educação brasileira, alternativas ao sistema estatal de educação e ações concretas para famílias adotarem. Exatamente. Hoje a gente fala de coisas que não são ditas da mídia tradicional mais uma vez mesmo. A Ana fala umas coisas bastante polêmicas, mas acho que para o nosso público não é polêmico, mas ela traz bons insights sobre a educação do nosso Brasilzão. A Ana Maria Camargo é mestre em educação pela Universidade de Roo e presidente e diretora executiva do Livre para Escolher. E eu agradeço, nós agradecemos ao Coruja pela indicação da Ana Maria, que a gente não conhecia. E o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que lhe ajuda a abrir a sua empresa, ou você tem uma empresa e quer procurar uma contabilidade muito boa, que é a nossa, que a gente fez há muitos anos, nos ajuda bastante, é a DBI. Ela descomplica a sua vida junto ao Estado. Tem 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, e vocês podem procurá-los no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. E caso vocês decidam por contratar eles, vocês vão ter isenção de 4 meses de honorários, mas abertura gratuita da sua empresa, se e somente se falar que é ouvinte do TAPA. Exatamente. Se você quiser fazer parte da comunidade mais livre da internet, é só entrar em tapadamanvisível.com.br barra comunidade. Faça sua contribuição lá. É facinho, é rapidinho. Bota no cartão de crédito lá. É uma contribuição mensal. E você recebe no seu e-mail um convite para entrar na nossa comunidade, que ocorre lá no Discord. E agora, acabamos de fazer um encontro com os nossos membros da comunidade, a gente faz um encontro mensalmente. Eu acho que a gente vai conseguir manter, né, Fux? Um encontro mensal com os nossos membros da comunidade, uma chamada via Zoom, onde a gente fala no início de noite, assim, aí no horário do Brasil, para a gente conversar com todo mundo, falar sobre temas do momento e interagir, né? É uma comunidade bacana que a gente já interage durante a semana toda lá no Discord, mas agora essas chamadas no Zoom estão sendo muito bacanas. Então, entre lá, tapadamanvisível.com.br barra comunidade. É isso aí. E as notas do episódio vão estar no nosso site tapadamanvisível.com.br, assim como nos canais de WhatsApp e Telegram nosso, onde a gente divulga simplesmente os episódios que são lançados. Então, caso você queira receber a notificação de um novo episódio, se inscreva no WhatsApp ou no Telegram do Tapa. É só entrar no nosso site também, que lá tem os links. Bora para o episódio, Júlio? Bora. Ana Maria Camargo, seja muito bem-vinda por estar aqui no nosso podcast. Valeu por aceitar o nosso convite. Obrigada, Júlio. Eu que agradeço pelo convite, pela alegria de estar aqui com vocês. O teu nome foi muito pedido, assim, é um nome pedido há muito tempo pelo que você já produz pela educação no Brasil, né? E tem esse... Todo brasileiro fala que o problema no Brasil é a educação, né? É sempre aquelas conversas de boteco, né? Ou é cultura ou é educação. Sempre alguém bate na mesa e fala, é, o problema no Brasil é a cultura, o problema no Brasil é a educação. Tenta, embora parte dos membros da nossa comunidade já te conheçam, por pedir sempre o teu nome, mas te apresenta, assim, para dizer o que você tem feito pela educação no Brasil, qual é a sua proposta para a educação no Brasil. Bom, eu sou o presidente, uma das fundadoras do Instituto Livre para Escolher, que é um nome que a gente claramente roubou, de Milton Friedman. E a nossa proposta no Livre para Escolher é a de promover não apenas políticas de escolha da escola, mas, mais do que isso, a gente busca a liberdade educacional, principalmente através do empreendedorismo. A gente, sim, busca impulsionar políticas públicas que favoreçam o maior nível de escolha da escola, seja através de vouchers, de escolas charter, ou mesmo fora da escola, como a gente também defende muito o homeschooling, mas, idealmente, o que a gente busca mesmo é que as famílias tenham um protagonismo na escolha das escolas e que haja uma diversidade de escolhas educacionais. E isso só seria possível, de fato, através do empreendedorismo. A gente acredita que, se a gente for esperar pelo Estado que forneça, que nos brinde com diversidade educacional, a gente não vai conseguir muito. Então, a gente busca, assim, dentro do que nos é possível incentivar a liberdade de escolha dentro dos meios já existentes, oficiais. Então, por exemplo, no ano passado, eu passei um ano em Brasília, eu fui para trabalhar na liderança do Partido Novo como assessora educacional. Então, a gente trabalha para impulsionar políticas educacionais que tragam algum nível de liberdade. Mas tudo é muito travado, muito difícil. E, honestamente, eu não tenho muita esperança que, através do Estado, a gente vai conseguir avançar muito. Então, a nossa missão, como Instituto Livre para Escolher, é avançar a liberdade de escolha educacional, protagonismo das famílias nessas escolhas, mas mais através do empreendedorismo. Muito bem. Mas se dizem o empreendedorismo de vocês motivarem os alunos a empreenderem, ou é um empreendedorismo em relação à ação escolar? O que a gente gostaria, o que a gente busca é inspirar e dar informações e, se possível, os caminhos para que empresários educacionais, ou educadores, empreendedores, busquem oferecer, ofertar opções de provisão educacional para crianças e jovens. Enfim, não é para o empreendedorismo, para os estudantes, nada contra, mas o nosso foco é que as pessoas, os empreendedores, se sintam instigados, eles percebam que existe uma demanda e que eles resolvam investir nisso, na oferta de alternativas educacionais. Vou te fazer perguntas bastante leigas aqui, Ana, desculpa, porque eu não sou do setor e eu gostaria de entender. Então, assim, empreender no setor, na minha cabeça de leigo, é abrir escolas. É isso? É fazer empresários abrirem escolas? Olha, é coisa tão complexa. Bora lá, espira como se estivesse falando com alguém de cinco anos aqui. Tá. Primeiro que, para você abrir uma escola privada no Brasil, existe uma série de pré-requisitos e de entradas, né? Então, e esses dificilmente serão superados por esses empresários que a gente busca incentivar. Por exemplo, escola tem que ter biblioteca, escola tem que ter um espaço X, tem que ter quadra. Todos os professores que trabalham na escola precisam ser chancelados pelo MEC, ser formados, tem o carimbo lá do MEC no curso dele de professor. Todas as escolas, sejam elas públicas ou privadas, tem que cobrir ou ofertar um currículo baseado numa base comum, nacional, educacional, mesmo que a escola seja privada. Então, o que a gente busca, na verdade, que a gente acredita, é que a gente busca empreendedores que estejam dispostos a correr por fora. O que seria isso? Primeiramente, como a frequência em escolas chanceladas pelo Estado é compulsória no Brasil até os 17 anos, Então, o que quer que esses empreendedores ofertem, ela terá que ser de tal modo flexível que permita que o estudante continue matriculado ali na escola dele. Ele não pode, infelizmente, como isso é compulsório no Brasil, ele não pode frequentar uma escola, não conta para o Estado como frequência na escola, uma escola não seja chancelada pelo Estado. Então, digamos que eu resolva abrir uma escola com um currículo diferente e contratar professores que não são formados em universidades chanceladas pelo MEC e eu ofereço isso na minha comunidade ou na minha casa. Eu chamo, olha, gente, aqui na minha casa eu tenho um espaço, vocês mandem os filhos de vocês para cá que eu vou dar aulas para vocês. Assim, eu não sou proibida de fazer isso, eu posso fazer isso, mas isso não vai contar com a escola. Então, os pais dessas crianças que eu vou atender, isso aconteceu bastante frequentemente durante a pandemia, mas agora já as escolas estão abertas, então isso que eu oferecer não vai liberar os pais de mandar seus filhos para a escola, ainda que na escola eles não estejam aprendendo nada ou quase nada e comigo eles estejam aprendendo mais. Ele precisa que o seu filho esteja matriculado em uma escola oficial. Até para, por exemplo, as famílias mais próprias, para que elas recebam o Bolsa Família, elas precisam comprovar que os filhos estão matriculados em uma escola oficial. Então, não importa se tem uma pessoa na comunidade disposta a oferecer na casa dela aulas para aquelas crianças, não importa que seja de melhor qualidade, os pais são obrigados a enviar os filhos para uma escola chancelada pelo Estado. Então, esses empreendedores, o que eles precisam fazer tem que ser de um modo flexível, de um modo tal, que permita que seja feito, por exemplo, em um tempo que possa conjugar, por exemplo, no contraturno da escola, por exemplo, uma parte virtual ou uma outra saída, mas aí já seria uma coisa assim, mais ou menos assim, no limiar do legal, seria ele abrir uma escola com todos esses requisitos de professor, de biblioteca e tal, e fazer, eles têm que apresentar um plano de educação, um plano, e aí, no fim das contas, no dia a dia, ele acabar desviando disso aí e dando o que ele quer, dando o mínimo dali do currículo oficial, mas dando o que ele quer e testando como ele quer, ou seja, seria uma coisa assim, meio que underground, que ele deveria fazer, mas... dentro do possível, dentro do possível, ainda que ele não fizesse isso, oferecer opções de uma coisa que eu acho essencial, certificação privada. Então, ele começar, empresários que criam certificações privadas para medir o conhecimento de estudantes a qualquer momento. Então, digamos, uma das coisas que acontece com muita frequência é o estudante Evadi, ele chega lá aos 16 anos, ele não sabe, ele mal sabe ler, então ele está ali numa turma, pouco se reprova hoje em dia nas escolas públicas, então ele vai avançando, mas ele não consegue entender o que o professor diz, então, na melhor das hipóteses, ele fica em silêncio, mas muitas vezes ele não vai ficar em silêncio, ele vai atrapalhar a aula, ele vai... Enfim, mas também não vai aprender, né? Então, o que acontece? Se a gente tivesse um empresário que criasse, por exemplo, certificações intermediárias para cada matéria, mais ou menos como funciona, digamos, um sistema de... Nas artes faciais, não tem aqueles... As faixas. As faixas, né? Então, o cara, independente da idade, o cara pode dizer assim, olha, esse menino de 16 anos, ele é faixa azul em matemática, faixa amarela, eu não sei a gradação da faca, faixa laranja em leitura, então, quando ele sai, se ele tem essa classificação, o cara que tem um negócio, que busca uma pessoa para trabalhar com ele, esse rapaz, esse menino de 16 anos que saiu da escola, que evadiu, ele não tem o ensino médio completo, né? Então, teoricamente, ele não sabe nada, mas pode ser que ele tenha aprendido algumas coisas. Então, o empreendedor que criar certificações assim, isso é possível com, por exemplo, inteligência artificial, ele pode pegar o nível do cara, onde o cara está exatamente, principalmente matemática e leitura, já tem, né? Então, ele pode identificar. E aí, sim, aí eu falo, voltando ao que os empresários podem fazer, usar de tecnologia de aprendizagem adaptativa para ajudar aquele aluno e pegar onde ele está. Então, como eu falei, esse aluno que chega aos 16 anos, que não sabe ler, que pouco sabe também de matemática, se ele tiver acesso a esse tipo de software, ele pode, no contraturno, conseguir recuperar, né? Que são atividades, são softwares que ajudam a prover um ensino individualizado, no ponto que ele está, no ritmo que ele precisa. Então, todos podem avançar, né? Então, há muita coisa que os empresários educacionais podem fazer enquanto essas crianças estão obrigadas a frequentar uma escola. Mas eu ainda acho que, eu acredito que ainda vai ter aqueles caras que vão abrir uma escola e vão fazer ali, e vão disfarçar, um pouco como começou o Uber, né? Daquela forma assim, meio... Clandestina. Clandestina, exatamente. até ficar mainstream, né? Até as pessoas começarem a perceber. Olha, o meu filho não tem... Ele não concluiu o ensino médio, ele saiu, mas ele é faixa preta em, sei lá, em matemática, ou em outras disciplinas que a gente... o coding, né? É programação. Então, meu filho não terminou, mas ele é faixa marrom isso aqui, assim... Então, o mercado vai começar a reconhecer isso. A gente precisa de certificação privada. A gente não pode ficar só na certificação do Estado. Depois... Uma pausa para um rápido anúncio. Bitcoin caiu e voltou a subir. Por quê? Entenda como o mercado de Bitcoin funciona. Entenda como comprar e armazenar com segurança seus Bitcoins, com assessoria especializada da Concierge Bitcoin. E lembre-se que se você tem Bitcoins em uma corretora, você não tem Bitcoins de fato. Você tem promessas. Inclusive, muitas vezes, promessas fracionárias ou fraudadas, como aconteceu no caso da FTX. Então, não perca os seus Bitcoins para piratas privados. Tome posse urgentemente deles com o serviço da Concierge Bitcoin. Ganhe um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa no site no descritivo do episódio. tapadamainvisível.com.br barra BTC ou para quem quiser acessar através do QR Code na tela aí do YouTube, é só mirar a câmera para ele. Voltamos para o episódio. Tá, legal. Eu não sei se você conhece o método Kumon. Sim, sim. O método Kumon, eu fiz método Kumon faz já muito tempo, mas eu lembro que tinham gradações, né? Ele era literalmente um alfabeto. Então, chegava lá e fazia... Eu fiz matemática e de português. De matemática, eu chegava e fazia uma medição inicial para ver que nível você estava. Daí a gente colocava na escadinha do alfabeto. Eles diziam Ah, você está aqui. Daí a gente entregava um banho de apostilas e eu adorei o método. Eu fazia, tu corrigia já na hora ali na frente com a professora, ela te entregava mais apostilas quando tu terminava todas naquele nível e tu estava gabaritando o negócio e tu ia para o próximo nível. E daí, assim, eles faziam. Me parece mais ou menos a mesma ideia. E é uma escola privada, né? Que não está subordinada ao MEC. mas... Exatamente. Desculpa, quer comentar alguma coisa? Não, pode continuar. Pode continuar. A minha dúvida é que ontem, se eu não me engano, passaram escolas de turno integral no Brasil, não passaram para as escolas públicas? Eu acho que aconteceu ontem. Eu vi um tweet. Foi na segunda-feira que passaram. Vão aumentar isso aí. Vão aumentar. eu não sei ainda, Paulo, se esse segundo turno vai ser compulsório. Assim, o contraturno. Eu não sei. Entendi. É, ainda tem senado e tal, mas eu acho muito engraçado isso. O pessoal passa esse negócio, a resolução é colocar o aluno mais cinco horas no colégio e um dia a dia não aprendeu nada nas primeiras cinco. Vai resolver o quê? Eu vejo, gente, graduado tem aquele enfim, aquele arroba Tomaz Conte lá. É bem, um economista bem mainstream. Estava comemorando, dando por ele. Porque realmente, tem indicativos que em algum lugar do mundo funciona isso. Os caras não aprendem nem português nem matemática. O que adianta botar a criança mais X horas, né? Então, assim, vamos começar a debulhar, Ana. O que é esse diagnóstico da educação pública brasileira? Porque quando você estava comentando ah, é proibido, tem que ter a certificação do MEC, o professor tem que ser validado, tem isso, tem essa preocupação, tem aquilo. Parece que o sistema está realmente preocupado em entregar, só que na prática ele entrega os resultados contrários ao que a gente quer. Só que fica parecendo que eles estão realmente preocupados com a qualidade. Pô, tu tá exigindo certificação do professor? Isso é bom, né? Tu exigir que as crianças vão pro colégio não é bom? Me parece bom em certo nível criança ter que ir pro colégio. onde é que tá dando errado o nosso sistema atual? Bom, eu acho que na base de tudo que está errado na educação no Brasil é que as pessoas que fazem as políticas públicas não fazem essas políticas visando o fim, o aluno educado. Não é esse o objetivo. O objetivo de quem faz política pública no Brasil é manter o meio, o sistema. Então, nesse sentido, não está dando errado, está dando bastante certo. O meio só se fortalece. Quem é o meio? Então, os burocratas, todos os grupos de interesse, os sindicatos, principalmente, os donos de grandes editoras que vendem, ganham milhões vendendo livros para o MEC, tudo isso está muito fortalecido e vai ficar mais fortalecido como a Gini se agora tiver um contraturno também, vai ter que contratar mais professores, vamos ter que construir, possivelmente, novas escolas, capacitar professores, ou seja, isso está dando certo, sim. O objetivo é esse. O objetivo do sistema educacional no Brasil jamais foi focado no aprendizado do aluno, jamais, se fosse isso, eles olhariam as boas práticas, onde é que está funcionando, ali que está funcionando, vamos ver o que eles fazem, não existe isso, não existe todo o plano nacional de educação que existe, que no ano que vem vai completar 10 anos, as metas propostas, me parece que só tem duas que estão ligadas a evidências científicas, todas as outras, tipo assim, valorização de professor, já é assim, o que adianta você, valorização significa pagar mais, então, o que adianta você pagar mais um professor assim, que é um pouco acima do analfabeto funcional, a gente seleciona muito mal os professores, essa é uma das outras muitas razões, o professor tem que ser chancelado pelo MEC, isso não significa nada, para entrar num curso de pedagogia chancelado pelo MEC, os piores alunos do ensino médio são os que entram, então, são essas pessoas que vão ser professores, se você vai entrar... Tu busca haters, tu busca haters com essas tuas frases, vai falar mal do Paulo Freire agora, não nesse podcast, só faz isso, eu concordo com o Tio, concordo com o Tio, não vou deixar a Ana sozinha nessa aqui, os bons, eu não estou tirando da minha cabeça, para você entrar num curso de, sei lá, engenharia, medicina, você precisa de nota no Enem, a nota de corte, sei lá, 700, você entrar num curso de pedagogia, numa unisquina qualquer, nossa, 400 pontos você entra, então, a gente seleciona os piores, não sou eu que estou dizendo, né, os estudiosos sérios, eles apontam, por exemplo, na Finlândia, professor brasileiro, brasileiro em geral, gosta muito de falar, ah, educação na Finlândia, o processo seletivo para um aluno que saia, conclui o ensino médio, entrar numa faculdade para se preparar, para ser professor na Finlândia, é um processo rigorosíssimo, então, entram, sei lá, uns 10% melhores alunos do ensino médio são aqueles que conseguem chegar à faculdade, nós selecionamos os piores, então, não adianta aumentar o salário, tá, porque é cara, e aí, eu não estou dizendo que é uma falha do professor, né, é uma falha do sistema, às vezes, você vê aquele professor extremamente dedicado, bem intencionado, e fora isso, todo, todo, o sistema, quer dizer, o que que um professor, por melhor que ele seja, o que que ele pode fazer numa turma com 40 estudantes em que apenas 5% conseguem ler em nível proficiente, o que que ele pode fazer? É, assim, é impossível, né, então, é, essa história do turno, do turno integral, escola em tempo integral, o que se sabe a respeito da efetividade desse sistema, é, não é o tempo na escola, mas é, de que modo esse tempo é utilizado, se o tempo que o aluno ficar a mais na escola for bem utilizado, com o trabalho do professor ensinando, o tempo de qualidade vai melhorar? Yes, vai melhorar. se aquele professor não conseguiu fazer no turno, por que que ele iria conseguir fazer no contraturno? São os mesmos professores, são os mesmos alunos, é só para, é só para gastar dinheiro, é só isso, é só isso. Eles têm um argumento interessante, assim, para, principalmente, família de baixa renda, para tirar essa criança da rua, porque no contraturno, se os pais estão trabalhando, essa criança sabe-se lá por onde anda, né? Então, assim, o comparativo é pior ainda, estar numa escola que não aprende nada versus estar na rua aprendendo coisa bem ruim, entendeu? Eles têm esse argumento, É, mas eu sei, mas aí a gente poderia pensar, se é apenas um depósito de jovens, de crianças, a gente pode pensar em uma alternativa mais barata, não precisa ser uma escola com biblioteca, sei lá, uma coisa mais baratinha, sei lá, que contivesse aí, foi um parque com segurança e um lanche, isso, isso, larga umas bolas no meio ali, joguem, pronto, Paulo, isso, você fazia ali um parque, uns dois caras, assim, para olhar, para apartar as brigas, lá, um lanche saudável, a família estava feliz, não precisa, essa estrutura, estrutura de escola. Eu acho, eu acho que a pandemia, ela demonstrou muita coisa, nos Estados Unidos, eu vejo que esse debate está muito mais maduro, eu acho que é por causa da consciência, da própria sociedade, no caso americano, quando os alunos ficaram trancados em casa, devido à pandemia, os pais tiveram que, foram lá olhar, o que que os alunos estavam aprendendo, e isso deu tanto bafafá, porque primeiro, estavam sendo ensinados coisas absurdas, tipo aula de sexualidade para criança de 5, 6 anos de idade, coisa do tipo, e vendo, eles viram que, muitas vezes, os colégios, os professores estavam servindo para educar as crianças em valores totalmente diferentes daqueles dos pais, e isso deu uma motivada enorme no homeschooling, e no movimento de school choice novo ali, que o Coral de Angeles está liderando. Mas a minha dúvida, antes, eu queria até tratar desses dois outros tópicos, mas antes, Ana, no Brasil, teve algum efeito em relação aos pais olhando os seus filhos de escolas públicas, esses dois anos que eles ficaram trancados em casa, porque para mim ficou muito óbvio que muitos pais, o problema deles com a pandemia, com o fechamento das escolas, não era a qualidade de ensino, era o fato que agora não tinha ninguém para cuidar das crianças pelaquele turno, e esse era o problema, não era nem a qualidade de educação. Eu não sei se tu tem alguma coisa de comentário sobre isso. Olha, eu concordo com você, eu não tenho um estudo, para te dizer, olha, não houve pais que perceberam e tal, mas, por exemplo, eu vou falar aqui da situação na Bahia, esses praticamente dois anos de pandemia, os estudantes aqui na Bahia, os mais pobres, eles ficaram sem aulas, ponto, não é que ficaram ah, ensino remoto, aí o pai vê, não, não tinha nada, nem ensino remoto ruim, então nem essa chance de eles verem, deixa eu ver como é que está, como é que meu filho, nem isso, eles tiveram, e estavam em escola particular, sim, via, eu não sei te dizer qual foi a percepção dos pais em relação aos filhos que estavam em escolas particulares, porque isso que você falou, né, desse ensino mais ideológico, é bem possível que eles tenham visto, mas eu não sei te dizer qual foi a reação deles. O que eu, na minha opinião, foi basicamente isso aí, os pais, principalmente aqueles mais pobres, eles tinham que sair para trabalhar, não tinham com quem deixar os filhos, então isso foi um transtorno, foi um transtorno muito grande, eles foram, não é, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, está vendo que homeschooling não funciona, e aí compara, compara a imposição de você ter seus filhos em casa com a escolha de você educar o seu filho em casa, né, uma coisa não tem nada a ver com a outra, quem faz homeschooling faz por escolha, por opção, enfim, e esses outros, os pais que se viram com os filhos dentro de casa sem poder trabalhar, não foi uma escolha deles. Uma pausa para um rápido anúncio, quer diminuir os custos na sua empresa ou na sua casa? Que tal em ambos? Se você tem um telhado e quer diminuir o seu custo com a energia, entre em contato e fazemos uma avaliação gratuita do seu caso, um cálculo de payback junto da Sunny Energia Solar. A Sunny Energia Solar tem seis anos de atuação neste mercado, e centenas de indústrias, comércios e casas no seu portfólio. Entre no site no descritivo do episódio, tapadamanhovisível.com.br barra solar, ou para quem está assistindo no YouTube, pode usar o QR Code que está aqui na tela. E, entrando no site, você irá conversar comigo, Paulo, pois a minha consultoria para os teus associados é parceira da Sunny no atendimento de clientes. Voltamos ao episódio. Mas, por outro lado, a gente fez agora no Instituto Livre para Escolher, nós fizemos uma pesquisa em parceria com a consultoria e dados sobre o que os pais esperam da educação dos filhos ao longo do tempo e que seria para eles uma escola ideal. Então, foi uma pesquisa com representatividade nacional, baixa renda, média e alta renda, gente do Brasil todo e aí houve alguns achados bem interessantes. Uma das coisas, uma das motivações pelas quais nós fizemos essa pesquisa foi justamente um dos argumentos contra a escolha da escola é o de que pai pobre, pai pouca escolaridade, a mãe, eles não sabem, eles não se importam, eles não têm critérios, então, a gente não pode ter a escolha da escola aqui do Brasil por isso, que a maioria dos pais é pouco escolarizada, é pobre, então, aqui não vai dar certo. Então, a principal descoberta da nossa pesquisa, que era algo que a gente já suspeitava, é que aquilo que os pais querem para os filhos é basicamente a mesma coisa independentemente do nível socioeconômico, então, eles fariam basicamente as mesmas escolhas. E uma das coisas muito interessantes que me apareceu foi nos dois grupos de nível socioeconômico, o mais baixo e o médio alto, a gente percebe uma demanda muito grande por uma escola que tenha um bom clima escolar. eu fiquei meio chocada, eu pensei, meu Deus, deve ser porque eu estou fora da escola, eu pensei assim, essa não pode ser uma coisa tão, que eles estejam tão preocupados e a nossa pesquisa foi antes, antes desses eventos de violência mais recente, foi no final do ano passado, no comecinho desse ano. Mas, isso nos mostrou que existe algo que os pais percebem que esta é, aliás, uma outra razão para eles não estarem aprendendo. Então, há um total descontrole e é impressionante como a demanda, existe uma demanda dos pais por uma escola ordeira, eles querem ordem, isso ficou muito claro, eles querem ordem, então, eles querem que a escola ensine que o filho respeite o outro, eles querem que a escola ensine o filho a ser disciplinado, a ser focado, a saber estudar, essa, a se relacionar com empatia e respeito pelos outros. Então, você vê, isso é algo que eles esperam que a escola faça, aqui, assim, eu posso até julgar, mas isso é papel dos pais, eu acho que isso é papel dos pais, né, por alguma razão ou porque eles querem ordem, então, aquela percepção de que, ah, os pais não estão, eles já estão acostumados, eles acham bacana, essa confusão, eles já vivem no caos, então, fica desse jeito, não é verdade, isso bate muito com as pesquisas que a gente vê nos Estados Unidos, quando a gente vai ver os motivos de, assim, dentro dos critérios de escolha de escola, está ali no topo, é uma escola que esteja segura, com um bom clima escolar, porque isso é pré-requisito para que o aluno aprenda, matemática, leitura, enfim, ciências, todo o resto, o professor não consegue falar, em muitas aulas brasileiras, o que eu estava falando, o professor pode ser maravilhoso, ele não consegue, ele não consegue com nível de desordem, de desinteresse, até porque ele já vem com gaps de aprendizagem, então, é aquele cara que chega lá com os 16 anos que não sabe nada, ele vai fazer batunça, ele vai incomodar até o dia que ele resolve invadir, né, então, acho que esse tipo de aluno que ficou cheio de lacunas de aprendizagem, esse principalmente é um dos, um grupo que é muito grande de alunos que poderia ter acesso a esse tipo de tecnologia que eu falei, né, no contraturno, ele tem um lugar nesse parque aí que você falou, deixa ele lá, deixa ele lá com o celular dele ou, sei lá, o provê, alguns, sei lá, para ele aprender a ler, para ele aprender minimamente matemática, enfim, há maneiras de resgatar um pouco esses que ficaram para trás e a expectativa dos pais é um pouco essa, eles querem que a escola ajude esses que ficaram para trás e querem que a escola faça isso de maneira que ordeira, ordeira, que discipline, que civilize, quase um pedido, pelo amor de Deus, civilize o meu filho, então eu estou respondendo essa pergunta, eu desviei um pouco, mas eu acho que nesse sentido os contextos são diferentes, diferentes dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Eu não tenho como não fazer esse paralelo, que eu estava no Brasil e agora vim para os Estados Unidos, o meu pequeno ainda está em daycare, está em creche, não entrou para o sistema educacional, mas do que tu falou aí tem um monte de coisa que eu quero te perguntar e que eu posso comentar também. Primeiro, em abril eu estava no Brasil agora, o último abril, e nas minhas andanças, numa delas na casa de um amigo, o filho estava saindo da escola, daí vamos lá buscar ele, vamos lá buscar ele, na escola boa da região que a gente estava, escola top da região que a gente estava, e eu fui com o meu filho lá para a gente buscar o amiguinho na saída, meu Deus, até hoje quando eu ligo para ele eu falo sobre aquela experiência que eu tive ali na saída daquela escola, o caos instaurado, o caos, as crianças tudo num pátio saindo, gritando de dentro da sala de aula, um caos assim, o meu pequeno se apavorou com aquilo, aquela cena de caos que eu nunca tinha visto, sei lá, fazia muitos anos que eu não via algo semelhante, e eu sempre quando eu ligo para ele agora eu falo sobre aquela cena de caos, não vai fazer alguma coisa, não vai falar para a escola, e ele, cara, eu já reclamei para a escola, ele sente, ele como pai, ele sente a dor por estar o filho naquele caos ali, e sendo que é uma escola top, é uma escola boa da região lá, e aquele, ninguém se controla, parece que um monte de bichos saindo da jaula assim, gritando desesperado, indo para um pátio para fazer qualquer coisa assim, é uma coisa que reflete muito o que tu falou, que os pais têm essa ânsia por ordem, porque para para pensar, se o cara tem ordem dentro de casa, digamos, que seja uma família que tenha a ordem dentro de casa, não que está terceirizando a ordem, porque muito que se fala disso, né, ah, o pai está terceirizando para a escola a disciplina, não, pô, tu tem disciplina dentro de casa, e tu leva o guri para um lugar que não tem disciplina, estraga tudo, qual é a referência que o guri tem, e há um choque mesmo aqui com os Estados Unidos, que a disciplina aqui é muito bizarra, o meu guri tem três anos, ele precisa só passar por uma disciplina muito grande, assim, ele não recebe abraço da professora que nem recebia aí no Brasil, a tia do daycare no Brasil dava abraço, dava beijo, aqui não tem abraço nem beijo, chega e lava a mão e vai, entendeu, não tem nada que tem que fazer, entendeu, é um, e o pai fica feliz com isso, eu pelo menos, no meu perfil, eu fico feliz de ver o meu filho receber uma disciplina semelhante ao que tem em casa, entendeu, tem que fazer as coisas em casa, tem que fazer as coisas lá também, e isso é uma margem que um empreendedor da educação consegue colocar, isso não está dentro do currículo do MEC que o professor tem que receber com abraço e que não pode botar disciplina, disciplina pode, poderia. Você sabe que existem, existem escolas, as escolas charter que são mais bem reputadas, elas estão extremamente rígidas com disciplina, tem charter no Brasil, desculpa te interromper, tem charter no Brasil? Fala o que é charter. É, a gente tem um episódio que a gente fala somente sobre charter, mas eu acho que... A gente fala de voucher. Ah, de voucher, exatamente. Então, só quero falar o que é charter. Tá, então, uma escola charter é uma escola pública que é gerida por uma entidade privada, né, nos Estados Unidos há gestores com fins lucrativos e sem fins lucrativos, né? O lado bom das escolas charter é que elas, nos Estados Unidos pelo menos, elas têm autonomia, muito mais autonomia curricular e de gestão de pessoal do que as escolas públicas tradicionais. Então, elas podem contratar e demitir professores, podem pagar mais para professores, elas podem ter um currículo focado em determinada área ou mais focado em determinada área do que outras, elas podem ter padrões de exigência, de disciplina mais rígidos. No Brasil, o que a gente tem, a gente tem uma experiência em Minas, onde, se não me engano, são três escolas do ensino médio, que começou, se não me engano, no ano passado, mas eu não sei te dizer como é que está o resultado. Eu sei que eles estão trabalhando com, eles contrataram uma empresa, uma organização gestora sem fins educativos para essas três escolas. Qual é a vantagem? Elas têm metas, as escolas, o chato é esse contrato, essas escolas têm metas e, se a organização gestora não atingir essas metas, ela perde o direito de renovar. Então, por exemplo, diminuir evasão escolar, aumentar o IDEB, há metas de TOTA, enfim. Quando o Estado faz o acordo com a organização, eles fazem lá um edital, selecionam, nesse edital eles já dizem, olha, a gente vai querer, a gente só vai renovar o contrato se essas metas forem atingidas. E isso já dá um bom nível de acontamento e de porquê nas escolas públicas tradicionais no Brasil, você, o aluno aprendeu ou não aprender, não faz nenhuma diferença para o gestor da escola, ele não vai receber menos, o professor não vai receber menos, nada, não acontece nada. E tem uma outra iniciativa no Paraná que começou esse ano, são escolas, no caso do Paraná, eles conseguiram por uma, devido ao arcabouço jurídico, que eles conseguiram lá, eles conseguiram fazer um acordo com empresas educacionais. Então, quem está gerindo essas, são três escolas, se eu não me engano, no estado do Paraná, estão sendo escolas públicas, estão sendo geridas por uma empresa, duas empresas privadas com fins lucrativos. Isso me interessa muito, a gente vai acompanhar. Fora isso, eu acho que tem iniciativas pontuais, eu acho que no Rio Grande do Sul, mas essas não são de Porto Alegre, mas eu acho que não são de ensino médio, mas enfim, acho que há espaço no Brasil para a gente, embora eu, como eu falei no começo, eu faço restrições a iniciativas educacionais com a participação do estado, qualquer avanço em relação à liberdade é avanço, eu não acho que a gente, não, só quero se for só tudo iniciativa privada, não, qualquer avanço é avanço, a gente, literalmente, a gente não tem nada a perder, a gente, assim, é muito difícil que uma iniciativa consiga deixar a educação pior do que ela já está, então, a gente tem que tentar, a gente tem que inovar, eu não sei, pior que tá, fica assim, o Tiririca estava errado, pior que tá, fica. Sempre dá para ficar pior, sempre dá, mas, vamos lá, mas deixa eu entender, até para a gente conseguir distinguir o que exatamente é essa falta de responsabilização, como tu chamou ali, que é o accountability, né, no inglês, a palavra portuguesa, demorei muitos anos para entender que era responsabilização, então, é isso que o serviço público não dá, né, não existe uma responsabilidade perante o diretor, o professor, quem for, o cara do MEC, que se os resultados são ruins, não há mudança no salário deles, há mudança na promoção deles, então, eu queria entender, Ana, quais são os mecanismos internos dessas escolas, das escolas públicas, que geram, os principais, que geram os resultados ruins, porque, por exemplo, no Brasil, é uma questão, assim, de tu botar o filho na escola pública, é de acordo, por exemplo, com o teu endereço, que nem é nos Estados Unidos, existe isso? Existe, existe, normalmente, sim, normalmente, está ligado aonde você mora, então, isso já é, você mora num lugar que está cercado pelo tráfico, você é obrigada, seu filho estuda ali, você já sai perdendo, né, então, além do caos a que Júlio se referiu, há a questão do tráfico mesmo, às vezes, até, inclusive, dentro da escola, né, então, essas famílias, por exemplo, se tivesse uma escola charter disponível para elas, elas, se patricular, e o filho nessa outra escola, eles não teriam por que optar por essa escola perigosa. Sim, e esse negócio de ter um endereço, tu ter que botar o filho perto de onde tu mora, é um custo de transação enorme para uma família, porque se tu quiser mudar, tu tem que, literalmente, mudar de endereço. Não, mas aqui nos Estados Unidos, só para explicar, tu escolhe as escolas na volta do teu endereço, não é a escola mais próxima do teu endereço, tem um pool para tu poder escolher, assim. Eu não sei se isso é nacional. Tá, mas você não pode, você não pode matricular o seu filho, você não pode matricular o seu filho fora do seu distrito. Exato, fora do meu distrito, não, mas dentro do meu distrito, até um dos caos, até um dos caos da liberdade, né, quem gosta de liberdade, é um caos, como agora, para o ano que vem, a gente está vendo para onde a gente vai colocar o nosso curi, falta um ano para ele ir para a escola regular, que é a escola, que é o jardim de infância, mas que já entra como regular, é um caos para escolher, porque cada uma é um currículo diferente. Então, a liberdade tem essa dor, pessoal, porque é difícil. A gente está lendo aqui sobre cada uma das escolas, ele tem uma charter aqui perto que parece ser muito legal e a história delas é muito legal, porque foi um grupo de pais que fundou a escola, né, um grupo de pais há uns anos atrás queriam um currículo X e fundaram aquela escola e parece ser muito legal, a gente vai tentar colocar ali, mas tem as outras escolas dentro do distrito e é um pool de várias escolas e de vários tipos. Então, assim, eu acredito que esse sistema serve para um pool X de escolha, assim, claro, quer pegar uma do outro lado da cidade, tu vai ter que te mudar para lá de qualquer forma, porque tu vai atravessar a cidade todo dia para levar o guri, é óbvio que tu vai ter que te mudar para lá, mas eu acho que serve, assim, para pelo menos tu ter umas cinco escolas dentro do teu distrito já ajuda. Júlio, eu acho que tu está complicando, tu pode simplesmente fazer que nem a maior parte dos pais fazem, tu põe a escola que deu, entendeu, e depois reclama que teu filho nasceu de outra maneira. É muito mais fácil, entendeu. Não olha o que o guri faça do dia, não confere, deixa. Não tem problema. Até porque as escolas desses lugares, eles já têm a garantia dos estudantes, então eles não podem, ainda que haja alguma competição ali entre elas, tem lugar que tem, sei lá, poucas escolas, aqueles alunos já são delas. Uma pausa para um rápido anúncio. Procurando um país seguro para ter aquele plano B, então procure a Emigrarme, nossa parceira especializada em direito internacional, que oferece suporte completo ao imigrante. Caso você esteja pensando em residir em outro país com nacionalidade europeia ou aplicar para um visto, use os serviços da Emigrarme. A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras. Também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso. Eles contam com uma equipe especializada de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino. Entre no site através do descritivo do episódio e o site é o tapadamanhivisivel.com.br barra emigrarme para pegar o WhatsApp da empresa ou para quem está nos assistindo no YouTube, pode usar o QR Code aqui na tela para ver o site. Voltamos ao episódio. Quando você tem escolas públicas, por perto, isso foram estudos já feitos, dentro daquele mesmo distrito há escolas privadas que aceitam alunos com voucher, essas escolas públicas melhoram o seu desempenho porque elas não querem perder os seus estudantes. Então, se você... Um dos fatores que afetam a eficácia do voucher é a escola estar localizada perto de uma escola pública, que aí há uma competição e aí todos têm que melhorar a escola pública. Se não melhorar, os alunos vão sair. Por exemplo, se tivesse uma escola privada perto da sua casa que aceitasse vouchers, você ia lá olhar e se você julgasse melhor, ao invés de seu filho ir para a escola em uma dessas opções públicas, aí você poderia colocar o seu filho lá pelo preço razoável. Mas eu... Desculpa, Paulo, eu interrompi, eu comecei a falar de escola hordeira, não sei o quê, me desviei, não é? Não, não fiz. Fui eu que desviei, desculpa, vai lá. Não, você deu um exemplo do caos lá e me lembrei. Eu falei dessas escolas chatas que estão mais exigentes com disciplina e, normalmente, pelo menos, dessas que a gente vê livros, Thomas Sow já escreveu e a gente vê, elas estão localizadas, muitas estão localizadas em bairros predominantemente habitados por minorias étnicas e gente pobre. Então, por exemplo, na cidade de Nova York tem algumas daquela rede Success Academy, que é uma rede de escolas chatas bastante grande. Os estudantes dessa rede lá em Nova York, eles são predominantemente pretos, pardos ou latinos e pobres. E o desempenho deles é superior ao de estudantes brancos que moram em bairros bem mais ricos de Nova York. Então, eles fazem um trabalho de extrema exigência, principalmente no nível do comprometimento dos pais. Eles não pagam sua escola chata, então eles não pagam mensalidade, mas há uma exigência do comprometimento dos mentes dos pais e de disciplina. Na Inglaterra também tem uma escola que se chama Micaela, também extremamente focada em disciplina. Então, não é para todo mundo, ok, nem todo mundo vai querer que, por exemplo, seu filho se ele chegou cinco minutos atrasado, ele tem uma punição de ficar lá uma hora de castigo a mais no final do dia. Acabou. Então, eles estão extremamente rígidos e nesse sentido eles ensinam, eles dão aquela civilizada que os pais demandam. Talvez o pai não queira algo tão rígido assim, mas eu estou falando isso porque algum de vocês dois fala assim, o empreendedor pode estar atento a esse tipo de coisa. Há demanda, há demanda por escolas que disciplinem. Isso a gente viu um pouco na questão das escolas cívico-militares. Uma das razões do sucesso delas era esse, tinha um cara lá que não fazia nada, era um cara, era figura, normalmente era um militar aposentado, aposentado que falam, esqueci qual é o termo, na reserva. Que não está nativa. que não está nativa, ele ficava lá e chamava o menino para dar uma enquadrada no menino, mas era só isso, isso fazia, criava um clima que não tinha esse caos aí que você falou hoje. Pois não. Não, mas é o direito de escolha, o nome do instituto tem tudo a ver, é tu replicar, se a família tem uma ordem em casa, tu só quer replicar que ela esteja num ambiente de ordem também fora, se tu é uma família que abraça a árvore e essas coisas, vai, bota numa escola que abraça a árvore, entendeu? Vai para um... Mas tem muita família, tem muita família que não tem ordem em casa, tem muita família que não tem ordem em casa e que quer que alguém bote ordem no filho dele. Daí está terceirizando a educação, daí... Tem, 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 tem isso. Mas assim, eu fico pensando no cara que quer somente replicar aquilo que ocorre dentro da casa dele, tipo escola religiosa, a família é religiosa, da religião X, e daí quer que dentro da escola tenha os mesmos valores. É uma coisa que é meio óbvia, assim, de somente um direito de escolha, somente um direito de escolher. Exatamente. E dentro das escolas públicas, como é que funciona a escolha dos diretores, tu sabe dizer, Ana? A maioria ainda é por indicação do prefeito, da secretaria, é a escolha política. Não é a votação dos professores? Eu não vou saber te dizer que percentual que faz isso, mas não é a maioria. A maioria ainda é por indicação política. Sim. E, assim, o que a gente fala que se a escola não tem bons resultados, não dá nada para o professor, para o gestor, mas, por outro lado, esse diretor, ele tem pouca autonomia também. Ele não pode, não é tudo que ele pode, ele não pode demitir professor, ele não pode pegar, por exemplo, tem um menino lá que tentou, sei lá, botar fogo na escola. O máximo que ele pode fazer é chamar os pais para conversar, não sei o quê, nem suspender, não pode, mas se o menino for pobre, se o menino for preto, nossa, de jeito nenhum. De jeito nenhum, não pode. Aí chama para conversar e tudo. No limite, ele vai transferir para outra escola. Então, se você não consegue, de fato, controlar a ordem, imagine se um diretor chega para uma criança e diz assim, olha, você chegou cinco minutos atrasado, você vai ter que ficar de castigo. nossa, os pais vêm e fazem o gestor, o diretor da escola, ele não tem autonomia, ele não tem autonomia também, junto aos seus professores, aqui, professores, a fazer um currículo que seja, que foque em, por exemplo, seja mais da área de matemática, ciência e tecnologia, ele não pode fazer isso. Então, há muitas limitações, e o que se sabe, o que os estudos mostram, é que as escolas têm desempenho, há uma proporção, uma relação bastante direta, quanto mais autonomia o gestor tem na sua escola, melhor é o desempenho dos alunos no PISA. Então, o professor que tem essa autonomia, ele não pode, a gente não pode exigir dele a accountability, responsabilização, se ele não tem autonomia para fazer. Então, ele também está ali dentro daquele início. E se ele for um cara escolhido pelo governador lá, pelo secretário, menos ainda, porque aí o cara vai querer, por exemplo, a nota do IDEB varia não só em relação, junta a prova com o nível de reprovação. Então, quanto menos reprovação, melhor na fita o Estado fica. Então, há um incentivo direto para que o diretor diga aos seus professores, senão retorvem ninguém. Todo mundo tem que passar, porque senão o IDEB vai cair. Aí o IDEB cai, fica feio para o governador, enfim. Então, não sei como dar certo. Que caos. Eu estudei em escola pública a minha vida toda, o ensino médio, a escola que eu estudei era a eleição dos alunos. Era um caos, aquilo não funcionava. Pelo que eu ouvi, eu saí dessa escola em 2003, faz 20 anos já que eu saí do ensino médio. Quando eu estava no Brasil agora, eu falei com um ex-colega meu, ele disse que é o mesmo diretor até hoje. O cara está lá se perpetuando. Tem FG? Você foi só criticada? Ah, deve ter, deve ter FG. Eu acho que, assim, diretor escolhido pelo político, obviamente que não, uma eleição direta para diretor. Eu acho que tem que ter, o cara tem que ser escolhido como quem é escolhido dentro de uma empresa, né? Você tem as metas, você atingiu essas metas aqui, claro, tem que dar autonomia a ele para fazer as coisas, mas, se não, paciência. Ele pode ser muito querido pelos alunos, muito querido pelos professores. Cara, não entregou o resultado, tchau, benção, beijo, boa viagem. Eu tenho uma historinha bem legal, Gui. era uma escola com internato, né? Tinha os internos e tinha os não internos, pessoas que moravam na volta e iam lá todos os dias, né? E daí, quando eu estava no terceiro ano, os internos, a gente começou para dizer para não votar nele, né? A gente ia votar no outro cara, a gente ia começar a votar no outro cara. Eu acho que eu já contei a história aqui, mas bora lá. E daí, a gente fez esse rebuliço para não votar nele e daí, uma certa noite, ele levou todo mundo no cinema, os internos no cinema. Pronto. A gente ganhou no cajão quente e fomos no cinema. E ele foi eleito. 100%. Quanto. Cara, que conquista. E o negócio esse que o Corey D'Angelo está fazendo, ele é um, para quem não sabe, ele é um economista, ligado? Eu não me lembro qual instituto que ele está agora, mas ele tem uma formação na área de educação. Ele foi do Keito Institute. Ele foi do Keito e ele foi para outro agora, eu não me lembro qual. Eu também não. O que ele está fazendo, pelo que eu entendi, ele foi exatamente depois do Covid, durante a pandemia, os pais americanos ficaram muito indignados com o que viram e ele conseguiu, assim, ter combustível para fazer pressão política e mudar a maneira como os alunos são financiados. Então, eles migraram de financiar, como ele chama, de financiamento de sistemas. Então, financiar a escola pública do Estado tal para pegar a verba que é o equivalente que o aluno gastaria naquela escola pública e dar para os pais para eles pagarem com aquela verba a escola que eles quiserem. E assim, tirar o dinheiro das escolas que não conseguirem prover um bom serviço. E ele, é impressionante, eu não sei quantos Estados americanos já foram, mas eu acho que foram mais de 20 já, inclusive, está afetando a plataforma do Partido Democrático. Eleições. É, exato. Isso, afetando eleições. Pode ser que uma coisa dessas é viável da gente conseguir fazer aqui no Brasil, Ana Maria? Não. Assim, com esse nível de sucesso, não. Não. Por quê? Primeiro, porque a gente não tem um federalismo, né? Então, teria que convencer todo mundo. Lá ele vai fazendo de um em um, ele vai, um Estado consegue, aí, as pessoas começam a ver há uma pressão no outro Estado. É mais fácil você convencer um grupo menor de pessoas, né? De pressionar o governo local do que você pressionar o Congresso Nacional aqui no Brasil para fazer, mas a gente teria que convencer o que vale, o que valer para um Estado vai ter que valer para todos. Então, já teria essa dificuldade inicial. segundo que, como eu falei, a percepção principalmente por causa da pandemia dos pais causou uma pressão muito forte, né? Em relação ao que estava acontecendo. Muitos foram surpreendidos, muitos achavam que os filhos estavam aprendendo. Então, não só essa questão ideológica que muitos foram surpreendidos, nossa, esse professor está ensinando isso para o meu filho, eu achava que eu só ia falar sobre isso para o meu filho e quando ele tivesse 12 anos ele tem 5 e o professor já estava... Mas não só isso, a questão da aprendizagem de conteúdo. Então, os pais se deram conta que os filhos sabem muito pouco de tudo, matemática, conhecimento cívico, de história, de geografia do mundo, os pais perceberam que eles não sabem o que sabem muito pouco. Então, houve essa pressão. Agora, assim, eu acho o que ele está fazendo muito, muito, muito valioso. Eu sou fã de carteirinha dele, mas isso de você depender da aprovação de uma lei do Estado é muito limitante. Com todo esse esforço, dele, de todos os outros, hoje, o percentual de estudantes que são atendidos através de algum sistema alternativo à escola pública, seja através de vouchers, seja através de o que eles chamam de poupança educacional, que eu posso falar depois, que para mim de todos é o mais interessante. E, por exemplo, também uma coisa interessante que tem nos Estados Unidos, que é um incentivo que nós não temos aqui, eles têm lá um sistema de bolsa de estudo via crédito fiscal. Alguns Estados adotam isso. Então, o cara pode doar como pessoa física ou como pessoa jurídica para uma organização que tem fins lucrativos e ele recebe créditos fiscais até, dependendo do Estado, até 100% do que ele doou, ele recebe como crédito e aí a organização que recebe esse recurso direciona para bolsas de estudos para alunos pobres ou pobres, enfim, há motivos diferentes. Então, esse é um outro incentivo aqui no Brasil, você pode doar e você, a gente não tem esse incentivo fiscal para esse tipo de coisa, que seria uma coisa interessante. juntando isso, com tudo isso que ele tem feito, seja através de vouchers, seja através de bolsas de estudos via crédito fiscal, seja através de poupança educacional, o percentual de estudantes que usa isso aí não chega a 1%. É muito pouco. Só de homeschoolers já chega a 5%. Então, é muito pouco porque é extremamente trabalhoso você ir vencendo esse convencimento. Então, T.L., com todo esse esforço, com o Paz fazendo pressão, com o incentivo para o cara doar e receber um retorno fiscal, a gente achar que a gente, no Brasil, vai conseguir, com um governo centralizado, pressionar todo o Congresso Nacional de modo do nosso processo a fazer algo semelhante esse, de novo, não estou dizendo não devemos fazer, não quero, não quero, eu quero, que a gente conseguir avançar nesse sentido, eu acho que sim. Mas, por exemplo, o voucher, a nossa Constituição não permite se gaste recurso privado em escola, recurso público em escola privada. para a gente conseguir alguma coisa como voucher, a gente teria que fazer uma PEC, teria que mudar a Constituição. Para isso, imagina, a gente teria que, de fato, convencer o Congresso Nacional que, a partir daí, você teria que domar os interesses dos sindicatos, os Estados Unidos estão muito fortes também, sindicatos, burocratas, todos os grupos de interesse aqui teriam que embarcar nisso para mudar a Constituição. Acho muito difícil, acho, nesse sentido, acho que a escola chata, conveniada, uma saída mais fácil do que, por exemplo, isso de escola de voucher. Não é uma coisa permitida, e como tem que mudar no nível nacional, porque você não pode ter uma iniciativa de cada Estado fazer do jeito que quer, aí complica mais ainda. variar a centralização política brasileira demonstrando aí seus problemas. O que é essa poupança educacional, Ana Maria? Então, alguns Estados, eles estabeleceram o seguinte, o pai pode optar, o pai e a mãe podem optar por não matricular o filho na escola pública, e aí ele recebe cerca de 90% daquele recurso do Estado para educar o filho. A diferença disso e do voucher é o seguinte, o voucher você usa para pagar mensalidade em uma escola privada. Essa poupança educacional é um recurso que vai para uma poupança no nome do estudante, né, e ele pode ser, esse recurso, ele pode ser usado em diversos serviços e produtos educacionais, não só mensalidade escolar. Então, ele pode, por exemplo, contratar, usar esse recurso para contratar professor particular, para comprar um currículo para homeschooling, ele pode contratar, seu filho tem, tem deficiência, você pode contratar um especialista para tratar ali a deficiência educacional, no aspecto educacional do seu filho. Você pode, inclusive, guardar, poupar esse recurso para usar, para pagar uma faculdade. Então, você não tem que gastar o dinheiro todo naquele ano como voucher. Então, ele tem o incentivo de usar aquilo ali de maneira mais, mais cuidadosa, mais consciente. isso que tem acontecido, além de tudo, você pode personalizar. Então, se você tem dois, três filhos, você pode achar que para um funciona a escola particular, o outro, o seu filho tem deficiência, você contrata uma pessoa para cuidar dele, o outro, você personaliza, você tem o incentivo de usar esse recurso, guardar de um ano para outro, porque não é como voucher, e há uma concorrência entre os provedores de serviços e produtos educacionais, porque se você tem um voucher, você estabelece ali um piso, todas as escolas ali da região vão cobrar a partir dali, e se você inclui outros provedores de serviço, a concorrência, a competição entre eles é muito maior, porque eu não tenho obrigação de usar o meu recurso integralmente na escola, eu posso usar uma parte aqui na escola, a outra parte eu uso, enfim, isso existe, esse sistema que existe em alguns estados, nos Estados Unidos, e esse recurso muitas vezes também é obtido através de doação com crédito fiscal para quem doa, então é um sistema, é o mais perto possível de liberdade educacional, mas ainda assim o Estado tem que autorizar, então, você disse que você mora em Denver, Denver, Colorado, 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 não sei se Colorado tem, Arizona com certeza tem todos esses, tem vouchers, tem, 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 não sei, tem um tópico que a gente não tratou ainda que, ainda não foi proibido no Brasil, que é o tal do homeschooling, então se puder explicar para nós, Ana Maria, como é que funciona, o que é isso, tem termo em português para ele? Seria um, seria um bom primeiro passo, educação domiciliar, eu não gosto, eu não gosto nem de homeschooling, nem eu gosto de educação domiciliar, eu costumo chamar de educação híbrida, porque eu acho que, é, você, você junta a educação no, na sua casa, nos lugares que você leva seu filho, que eu acho que funciona melhor, no Brasil, em 2017, o STF decidiu que homeschooling não é proibido, mas precisa ser regulamentado, precisa de leis, né, e aí muitos, alguns estados e municípios também foram tentar regulamentar isso aí, então, Brasília conseguiu, o estado do Rio Grande do Sul quase conseguiu, mas aí depois o governador vetou, enfim, o Paraná, algumas cidades conseguiram, mas o que aconteceu? Depois, todos esses lugares que conseguiram, perderam o direito, porque venceu a previsão de que quem tem que regulamentar isso é o Congresso Nacional, localmente não pode, então, aí vem aquela dificuldade, a mesma coisa em relação que a gente estava falando, a gente conseguiu no ano passado aprovar na Câmara dos Executados, então, o projeto, prevê que os pais têm que matricular seus filhos na escola, mas o filho não precisa frequentar, ele pode estudar em casa, a criança tem que se submeter às mesmas provas, tem que cumprir a BNCC, enfim, uma série de limitações, mas foi um avanço, e aí foi para o Senado, está no Senado desde, acho que, maio do ano passado, e, simplesmente, a gente tem que esperar a boa vontade do presidente do Senado para pautar, aquilo ali, eu não vejo, não estou imaginando que ele vai pautar, e mesmo que ele paute, não sei se passa, se passar, certamente, o presidente vai vetar, se for esse ainda, se apelar ainda for esse, enfim, é um processo longo, enquanto isso, as famílias homeschooling continuam fazendo lá seu homeschooling, esse é, aliás, uma das coisas que eu acho mais bacana do homeschooling, que é a possibilidade do aluno não ter que frequentar, se isso passasse, os empresários não precisariam nem usar só o contraturno, poderiam oferecer escolas diversas, quem opta por homeschooling não necessariamente quer o filho dentro de casa, ele apenas não quer uma escola dessa comum, muitos pais iam adorar mandar seus filhos pelo menos duas, três vezes por semana para uma escola alternativa, focada em, que ensine a criança disciplina, que ensine a criança, duas, três vezes por semana vai ali naquela escola, o resto ele fica em casa, várias formas, várias alternativas, vários modelos de provedor educacional iriam surgir, como surgiram nos Estados Unidos, nos Estados Unidos existe isso, de hybrid homeschooling, são crianças que vão duas ou três vezes para a escola e nos outros dias ficam em casa, então existem modelos diversos, e a gente poderia ter isso aqui, mas como eu não vejo tão cedo isso vai acontecer, a gente vai ter que ir comendo pelas beiradas. É sobre comer pelas beiradas que eu quero te fazer, tu falou, desde o início da tua primeira resposta e no decorrer também tu utilizou esse termo sobre a clandestinidade, estamos aqui entre libertários então praticamente, porque eu, se nós nos identificamos como libertários, tu pelo jeito já está caindo na piscina. Pelo visto, tu não gosta muito do Estado, Ana Maria. Exato. Essas soluções clandestinas, essas que estão na margem, assim, elas, ao meu ver, elas surgem meio que a fórceps, assim, é meio que, o Estado não tem como se defender disso, eu não sei se, se é o caso muito significativo no Brasil, mas aquelas escolas que acabam surgindo meio que, improvisadamente, em periferias, favelas, que as pessoas, tipo, uma tia ali, uma tia que é, que é a senhora que está em casa, vai ficando com as crianças de todo mundo que estão na volta, porque as pessoas têm que ir trabalhar, ela vai resolvendo a bronca ali, ela vai resolvendo e vai ensinando o que ela consegue ensinar. É o jeito que eu acho que essa clandestinidade meio que emerge, meio que sem coordenação nenhuma. É, se a gente conseguisse alguém para, meio que, fazer isso de uma maneira mais organizada, e essas iniciativas, por exemplo, você falou, tem uma coisa que se chama mãe crecheira, a mãe crecheira é esse tipo aí, essa tia que as crianças vão lá e ela cuida tudo, e ela ganha alguma coisa por isso. A gente tinha que ter alguém, um empresário, que fizesse isso de uma maneira organizada para que essas pessoas pudessem ter lucro, porque para você fazer alguma coisa, escalar, um projeto de escalar, não pode ser um favor, tem que ser, tem que ter lucro, tem que crescer. é por isso que eu acho que precisa de gente com algum entendimento de empreendedorismo para focar, e usando tecnologia, eu acho que a gente abrir mão de tecnologia, de inteligência artificial, para resgatar esses que ficaram para trás, é uma burrice, a gente tem que juntar essas duas coisas, só que, por enquanto, a gente tem que fazer no contraturno, no tempo que dá, então, mas o que já pode fazer, e isso não é ilegal, é a parte de certificação, é alguém criar certificações intermediárias, isso não está proibido, e isso é uma coisa que existe, por exemplo, na Índia, existe uma empresa, desde o final dos anos 70, é uma empresa que começou, se deu conta que o mercado não estava satisfeito com os egressos das universidades ligadas à computação, informática, tecnologia da informação, então, essa empresa criou um currículo e uma certificação, então, as empresas, o mercado, não quer um cara que saia da universidade, ele quer um cara que saia disso aí, o mercado reconhece essa certificação, então, a gente precisa criar certificações, que depois o mercado reconheça, então, é aquela história da faixa azul, eu quero um menino que seja faixa azul em matemática, não importa se ele fez a escola, em que série ele está na escola, eu não quero saber, então, é a gente conseguir fazer paralelamente certificações, isso pode, isso não está proibido, não está proibido de fazer isso, a criança tem que continuar frequentando a escola, mas, se for um jovem, ele pode ser certificado de uma maneira privada, TI tem isso, TI tem isso e funciona demais, empresas de TI não olham o currículo de onde o cara estudou, olham se o cara tem o certificado tal ou tal. Isso, exatamente. Outras áreas podem fazer isso, não é? Sim, faz muito sentido, é uma oportunidade de mercado, parece mesmo. Pois é. Interessante, interessante, a gente tem os nossos patrões aqui, que são os nossos membros da comunidade, pagam um pouquinho, a mais, e eles podem fazer perguntas para os nossos convidados, a gente tem algumas perguntas aqui, a primeira é do Rodrigo Litch, por que a educação brasileira é tão ruim, visto que o problema não é de investimentos, sendo que o Brasil gasta 6% do PIB em educação, e muitos países desenvolvidos gastam menos que isso? Vou te fazer uma parte, já falou várias razões do que é ruim e tal, mas o que tu classificaria talvez como sendo a principal diferença desse gasto, tipo, onde é que está indo esse dinheiro, entendeu? Por que é tão ruim mesmo assim com esse dinheiro gasto? Ele é mau gasto do ponto de vista da aprendizagem, porque o dinheiro ele gasta naquilo que mantém o sistema, é aquilo que eu falei no início, o objetivo não é o aluno aprender, não é para o aluno aprender, é para o tratar, é obra de escola, grandes editoras, então não importa a qualidade do livro didático, não importa a qualidade da formação do professor, não importa, então o dinheiro vai para manter a estrutura, e o aluno não aprende. Eu já falei aqui, eu sei que eu já falei em alguns episódios, a gente trata de educação em outros episódios, vai estar nos outros episódios, os outros, mas eu lembro, nunca esqueci uma vez que eu trabalhava na Generativement e eu fui visitar a Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul de Educação, fui lá para a gente, enfim, a Generativement aplica programas em vários colégios e tal, e era o andar-terre do prédio Rampa de Porto Alegre e era enorme, era gigantesco, a quantidade de pessoas trabalhando lá dentro eu não consegui nem mensurar, e aquilo tudo era o administrativo do sistema escolar público estadual, então tinha ali, sei lá, centenas de pessoas cujo único objetivo deles era administrar aquele sistema horrível, e daí uma das coisas que me ficava claro disse, bom, onde é que vai o dinheiro? Vai para esses administradores, mas esses administradores são funcionários públicos, essa burocracia, assim como os professores, são funcionários públicos, e eles ganham mal muitas vezes, mas eles se aposentam muito cedo, então o cara, tu põe a aposentadoria nesse custo, está aí uma boa parte do dinheiro, vai para a aposentadoria, o cara vai ficar 50 anos aposentado, entendeu? Então, enfim, só um comentário. E respondendo ainda, complementando, toda a falta de incentivos, não há incentivo, não há responsabilização, não há nada que mova as pessoas que são responsáveis, e aí do topo desse sistema até o cara lá embaixo, vai fazer diferente, porque não há penalização, não há benefícios para quem faz melhor, não há incentivos. Nós temos uma pergunta aqui do R. Cavallini, que ações concretas podem ser tomadas quando os pais não concordam com o material didático apresentado para as crianças durante o ano letivo? Há alguma maneira dos pais interferirem pontualmente dentro da escola ou isso é exclusividade do MEC? Olha, acho que se fosse comigo, a primeira coisa que eu faria é conversar na escola, conversar na escola e tal, e a escola já escolheu aquilo ali, possivelmente não vai adiantar nada, mas assim, por uma questão de princípios, eu acharia melhor é conversar na escola. Existem grupos, eu sei que existe um grupo que começou muito focado com o material didático relacionado à questão agrícola, então, eu não vou me lembrar agora o nome do grupo, eles formaram uma organização, porque tem muitos livros didáticos que falam da questão da agricultura no Brasil como se fosse um grande pecado, então, o agricultor, o agrobusiness é pintado assim como é o destruidor, o causador da fome, então, eles formaram um grupo sobre isso, eu suponho que existam outros grupos que dão esse tipo de suporte, inclusive jurídico, eu não vou saber se eu fosse, se isso acontecesse, primeiro eu ia falar com a escola, e, em segundo lugar, eu ia procurar esses grupos de apoio, porque eu sei que existem, e, na medida do possível, sei lá, denunciar, se a coisa fosse um nível muito escandaloso, denuncia, e se possível, o monumento de escola, mas há grupos que podem dar uma orientação mais eficaz do que essa que estou dando aqui. eu acho que isso de procurar a escola concorda, eu acho que principalmente de formar grupos de pais preocupados com os alunos daquela escola, encher o saco, ajuda, monta um grupo de WhatsApp com os outros pais daquele colégio, e vai pra cima, fica incomodando, faça uma reunião, incomode, funcionário público é uma maneira que tu tem de ficar enchendo o saco dele, entendeu? Isso se for uma escola pública, porque às vezes tem umas escolas, acho que as escolas particulares, essas mais caras, são mais woke do que qualquer, essas são as piores, mas aí os pais escolhem porque gostam disso, então... Tem uma pergunta aqui do Arthur Weiler que é nesse sentido, quais características de ensino, atividades extra-classe ou envolvimento dos pais que bons exemplos de escolas demonstram? Olha, bons exemplos de escolas, os pais, os pais estão atentos à pontualidade dos filhos, são atentos se eles fazem o dever de casa, se forem pequenos, leem para os filhos, isso é muito importante, lê para as crianças pequenas, vigia o que o filho faz na internet, está no dia do curso, eu estou falando no ideal, eu sei que o pai trabalha o dia inteiro, não tem tempo, mas idealmente, e não espera que a escola seja a pessoa, a entidade que vai domar o seu filho, então, enfim, ensina boas maneiras para o seu filho, fica atento se ele está sofrendo bullying, se ele tiver, vai falar na escola, mas os melhores resultados vêm dessa parceria dos pais com a escola, principalmente no acompanhamento, se o filho está, se ele chega na sala de aula, se ele participa, se a escola chama o pai, olha, o seu filho não está fazendo o dever, chega junto, estuda com o filho, faz aquilo que é papel de pai e mãe, às vezes a gente fica terceirizando, como o Júlio falou. Excelente, o De Angelis, né, Fux, tem umas frases muito boas, umas frases de efeito, assim, eu estava procurando aqui e não achei, mas tem umas, tem uma que, se eu não me engano, que ele fala, que é, não é escola pública, é escola do governo, eu acho que é dele essa frase, para parar de usar o termo escola pública, escola do governo, é completamente diferente. Como é que ele fala? Fun students, not systems. Exatamente. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Uma outra pergunta do Antônio Luiz Calvão Filho, que vai em cima de um assunto que a gente tratou aqui, mas é para dar uma aprofundada. O quanto a pandemia prejudicou a educação no Brasil? Tem como reverter o prejuízo em um curto espaço de tempo? De jeito nenhum. Em longo espaço de tempo, eu não sei se tem. Eu acho que já, para os que estavam sendo alfabetizados na época da pandemia, se aquela criança pobre, que o pai e a mãe têm um nível de escolaridade baixo, que não têm livro em casa, já foi. Dificilmente, dificilmente. O que a gente poderia fazer é, de novo, vou insistir, usar tecnologia disponível de aprendizagem adaptativa. Esse mecanismo poderia ajudar a resgatar esses que ficaram para trás paralelamente à escola. Se deixar só para a escola resolver isso, ah, vamos fazer escola em tempo integral para no segundo turno, paralela, não vai dar certo. Não vai dar certo porque a qualidade do ensino que vai ser provido vai ser a mesma que tinha, que tem em um turno só, vai ter em dois, só vai custar mais caro. então, tem que se fazer, eu acredito que o uso de tecnologia poderia ajudar, mas resolver, eu acho que nem não mudasse, para crianças pobres em época que estavam começando a ser alfabetizadas, nossa, essas aí, coitadas. Essas pessoas que geralmente advogam pela desigualdade, que o problema é desigualdade, o problema é desigualdade, isso foi um dos maiores geradores de desigualdade por gerações no Brasil, isso vai gerar um gap entre ricos e pobres absurdamente dentro de alguns anos. Sim, são as mesmas pessoas que falam, que defendem uma igualdade maior, foram os mesmos que defenderam as escolas fechadas, os mesmos, são as mesmas pessoas. Porque o filho do rico estava recebendo instrução. De bem ou mal, ele tinha ali alguma coisa, mas o pobre que ficou sem nada, inclusive sem destino remoto, esse aí, que está. que trazem... Isso aí tem uma coisa que pode ajudar essas famílias, esse futuro funcionário aí, que é o chat GPT. Ensina já o chat GPT, vai corrigir o português, vai ajudar a dar ideia, vai melhorar com o profissional. Mas, infelizmente, para sentar e ler é difícil, né? É isso. Ana, é um assunto complicado, sabe melhor que a gente, aí como educação pública brasileira é problemática, para dizer o mínimo, vamos colocar nas notas do episódio várias dessas referências que a gente tratou ao longo do episódio, se tu puder mandar também estatísticas, enfim, coisas que tu quer que a gente coloque nas notas, a gente coloca lá, porque a gente nem falou as estatísticas, que a gente já tratou em outros episódios, todo mundo sabe que é muito ruim, então focamos mais nas soluções mesmo. E, Ana, eu te pedi considerações finais, dá um arroba aí para o pessoal te seguir, e dica de livro. Dica de livro. Bom, você me pediu uma dica de livro, de preferência que tivesse edição em português, né? Uma dica de livro que eu tenho, que não tem edição em português, se chama Really Good Schools, do James Tully. É um livro que ele lançou em 2021. Muito bom. Como ele não tem em português, aí eu separei esse aqui, que é um clássico do James Tully, A Árvore Bela. E é um livro de 2009, mas extremamente inspirador. Ele fala sobre como os movimentos de empreendedores paupérrimos têm mudado a face da educação em países muito pobres, na África, na Índia, em Paquistão. Então, empreendedores muito pobres que criam escolas para atender ali as pessoas que moram ali nas mesmas, na mesma favela dele, porque existe esse preconceito, né? De que, ah, o cara quer tirar, ele quer se, tirar vantagem, o dono da escola quer tirar vantagem do aluno, ele precisa do aluno. Então, o livro do James Tully é um pouco isso para mostrar que, através do empreendedorismo, gente pobre, eles chamam de, eles chamam de, de low cost, que custam para as famílias, na época que ele escreveu, cerca de cinco dólares por semana, então, é uma, por mês, cinco dólares por mês. Então, são escolas muito baratas, né? E isso tem causado uma revolução. Esse outro livro que é de 2021, Really Good Schools, parte daí e vai um pouco mais adiante para falar de, para falar de, de cadeias, de, de redes, cadeias, não, de redes de escolas de low cost, de baixo custo, e como isso tem mudado a, a maneira como as pessoas mais pobres têm reagido e saído, optado por sair das escolas públicas. Porque o que ele mostra é que, nesses lugares pobres, no sul da Ásia, África, Sul-Sahariana, essas escolas, ainda que em favelas, em países que saíram de guerra civil, essas escolas entregam um resultado melhor do que as escolas públicas disponíveis. Evidentemente, uma escola dessa não é boa como uma boa escola mesmo no Brasil ou nos Estados Unidos, mas dentro daquelas opções que as famílias têm ali disponíveis, elas são melhores em diversos sentidos. Esse livro, A Árvore Bela, está na minha lista que eu não cheguei nele ainda, mas várias pessoas já indicaram aqui. Leia, leia, é inspirador. E considerações finais? E o arroba? Bom, considerações, deu o arroba, Ana Maria N Camargo, é o do Instagram, no Facebook, eu sou Ana Maria Camargo, no Facebook, cada vez tem menos gente, não sei nem se eu sou, o pessoal que segue vocês ainda tem Facebook, eu sou velha. A gente não posta mais lá, se alguém que segue lá, não sei, a gente está fora. Enfim, eu entrei há pouco tempo no Twitter, tem pouca gente lá, e Ana Maria Camargo também, ou então, ele liga para escolher, depois eu mando o arroba direitinho no Twitter. Isso vai estar nas notas, só para o pessoal saber, para o pessoal que está ouvindo. No Instagram, eu lembro, é Ana Maria N Camargo. E as minhas considerações finais são essas, assim, da gente, a gente lembrar que, se a gente, quando eu falo dessas coisas, ah, o empresário, se a gente não fizer isso, e resolver esperar que o Estado tome as providências, que resolva mudar a perspectiva que eles têm de que deve financiar o sistema, e não o estudante, que se deve focar na estrutura e não no aprendizado, esperar por isso não vai dar resultado. Então, a gente tem que, de uma forma ou de outra, começar a, minimamente, ainda que inicialmente, de uma maneira semi-clandestina, começar a incentivar o empreendedorismo educacional, e existe demanda. Então, eu queria concluir, existe demanda de vários tipos, por escola ondeira, por uma escola com o currículo mais ligado à necessidade do mercado. Temos uma demanda muito grande por certificação privada, então vamos ficar atentos a isso, e quem sabe tem algum empreendedor da área de educação que resolva levar isso adiante. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Nós que agradecemos o seu tempo, Ana, e parabéns, vamos em frente para mudar essa educação brasileira. Bora lá. Valeu, até mais, tchau. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho